...do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 1055-2023, primeiro turno. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Determina a distribuição e avulso do parecer. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 449123. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão com a comissão de participação popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para debater o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2024-2027, no dia 18 de 10, às 15 horas, dando início ao processo de discussão participativa do plano nesta casa. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento número 4492-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que esse subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão com a comissão de participação popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2024-2027, no dia 14 de 11 de 2023, às 15h, encerrando o processo de discussão participativa do Plano da Casa. Autor, deputado Marquinhos Lemos. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.